A Universidade do Arnondelani foi fundada há 50 anos sob designação de estudos gerais e universitários de Moçambique. Elevada ao Estatuto de Universidade em 1968 sob a designação de Universidade de Lourenço Marques, mais tarde tornou-se Universidade de Maputo. A 1 de maio de 1976, o presidente Samora Moisés Mechel atribuiu a esta instituição o nome de Universidade Eduardo Mondelani em homenagem ao relevante papel histórico representado em Moçambique pelo doutor Eduardo Schwambe Mondelani. A Universidade Eduardo Mondelani, desde cedo, se assumiu como uma universidade nacional, tendo concebido uma política de equidade e de acesso a estudantes oriundos das diversas regiões do país e procurando manter e aumentar a presença feminina. A área total construída na UEM é de 240 mil metros quadrados, que inclui o campus principal, o campus das engenharias, da veterinária, bibliotecas e livrarias, museus e monumentos, áreas residenciais, recreativas e cantinas. Com um total de 11 faculdades, 6 escolas, 8 centros de investigação em Maputo e nas províncias, a UEM conta com cerca de 35 mil estudantes, assegurados por cerca de 1.700 docentes qualificados. Leciona 135 cursos, dentre licenciatura, mestrado e doutoramentos em regimes laboral, pós-laboral e através do ensino à distância. Anualmente, a UEM gradua mais de 2 mil estudantes nas áreas de ciências biomédicas, arquitetura, letras e ciências sociais, ciências exatas, engenharias, ciências agronómicas e florestais, ciências marinhas e costeiras, veterinária, tecnologia e comunicação, ciências jurídicas, ciências de educação, ciências econômicas, hotelaria e turismo, entre outras. Anualmente, cerca de 2.100 estudantes beneficiam de bolsas de estudo e assistência médica, dos quais cerca de 800 com alojamento nas residências universitárias. Geralmente, são bolsas financiadas maioritariamente através do Orçamento Geral do Estado e outras através de doadores. A Universidade aloja no seu parque habitacional 276 famílias entre docentes, investigadores e o corpo técnico-administrativo e perspectiva a oferecer assistência médica através do Hospital Universitário em construção. Também, em cooperação com organismos do Estado, instituições de ensino e organismos não-governamentais, a OEM realiza atividades de pesquisa nas suas áreas de atuação. Os resultados da pesquisa são publicados em livros e artigos em revistas especializadas, onde se destaca a Revista Científica da OEM. Na área cultural, destaca-se o registro de novos objetos para a coleção numismática e o funcionamento de um centro de recursos e interpretação para apoio às visitas das escolas e do público em geral e na arena desportiva, a realização de campeonatos de várias áreas do desporto, ginástica e aeróbica. Atendendo aos novos desafios do país, a OEM introduziu e perspectiva a introduzir nos próximos anos cursos de graduação e pós-graduação em engenharias de petróleos, ferroportuárias, hidrocarbonetos, minas, metalurgia extrativa, química de processamento de recursos naturais, gestão de recursos minerais, tecnologia alimentar e processamento da madeira, dentre outros. A Universidade Eduardo Mundelani, almejando um lugar no continente e um reconhecimento internacional como centro de excelência na produção e disseminação de conhecimento científico, tem sido alvo de condecorações nacionais e internacionais. Música Legenda Adriana Zanotto